Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um programa Líder SA, o Olhar do Amanhã. Hoje o nosso papo é com Luiz Gutierrez Mateu. O Luiz é CEO, Chief Executive Officer da Mafre Seguros do Brasil, com uma trajetória de mais de 32 anos no mercado segurador, vasta experiência em diversos países e nós vamos conversar sobre o mercado de seguros, liderança e uma porção de assuntos interessantes para você. Luiz, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, é uma honra para mim estar aqui, muito, muito obrigado pelo convite. Obrigado. Luiz, para a gente começar esse nosso bate-papo, eu queria que você compartilhasse com os nossos telespectadores quais são as atribuições de um CEO dentro de uma companhia tão grande como a Mafre Seguros. Bom, realmente eu acho que a parte fundamental de um CEO é ter, naturalmente, os conhecimentos apropriados, mas sobre todo, qualquer gerente de pessoas, qualquer pessoa que dirige pessoas, a parte fundamental é ser capaz de conseguir que cada um dos funcionários que trabalha com você dê o 100% do que tem, dê o melhor do que tem. Eu acho que para isso você tem que gestionar, sobretudo, pessoas. Eu falo muitas vezes com meus gestores de que, por exemplo, uma pessoa do departamento de emissão não é o cara que melhor e mais rapidamente emite uma polícia. É a pessoa que consegue que seu time este motivado, este empolgado, que dê o esforço, que tenha o foco estratégico que a companhia tem em atendimento do cliente, no foco da satisfação. Então eu acho que o atributo principal, e poderíamos falar de muitos, que ficam até muito chique, financeiro, conhecimentos, não, gente, principalmente dirigir pessoas. E para isso conseguir que, imagine, na MAFRE somos 3.500 funcionários, você acha que a parte fundamental dessa companhia é o que eu faço? Não, é o que fazem 3.500 pessoas. Então, é verdade que é muito simples, mas eu falaria, conseguir que cada quem este satisfeito, este empolgado, por quanto de o 100% do que tem. Perfeito. Luiz, eu queria, como o nosso programa chama-se Líder S.A., que na sua definição, o que é liderança? Liderança é ser ciente de várias coisas. A primeira coisa é saber de onde você vem e que você é. Eu muitas vezes brinco com que eu não sou o CEO da MAFRE, eu estou. Eu sou outra coisa, eu sou Luiz Gutiérrez, estou de CEO da MAFRE, já não nasci CEO e não moriré CEO porque, se Deus quiser, porque me aposentarei e voltarei a passear por minha cidade e só me conhecerão meus amigos da escola e os amigos do barrio onde a gente jogava futebol na rua, né? Em primeiro lugar, pé no chão e saber de onde você vem. Em segundo lugar, você tem que relembrar que é um afortunado. Você é um privilegiado que tenha oportunidade de chegar muito mais além do que você soñava. Eu te juro que eu soñei muitas coisas, mas nunca soñei estar aqui. Então, eu me sinto satisfeito, me sinto compensado e privilegiado, sou um afortunado, mas então tenho que ser gente dessa fortuna para vir empolgado e feliz cada dia. Em terceiro lugar, relembrar que eu sou também afortunado porque eu faço o que eu gosto. Saía uma estadística que falava que só o 17% da população mundial. Faz o que gosta. Eu sou um desses privilegiados. E, por último, e mais importante, você é farol. Você é farol, exatamente. E ser farol é ser coerente, que é pensar, falar e fazer a mesma coisa. E nunca esqueça que, igual que eu, quando estava em qualquer departamento da MAFRE, estou 32 anos na MAFRE, eu sabia o que fazia, o que pensava, o que dizia e o que realmente fazia cada um dos meus chefes. Todos esses 3.500 funcionários sabem o que eu faço, o que eu falo e o que realmente implemento. Então, é importante que você saiba que é farol. Isso é uma satisfação enorme, mas também é uma grandíssima responsabilidade. Você tem que actuar de uma maneira coerente, com ética e nunca pedir o que você não está disposto a fazer. Repito, bem no chão, se sentir privilegiado, ser ciente da posição que você tem de privilégio e estar por perto da gente, sendo o farol e demonstrando qual é o caminho. Para quê? Para que a mensagem da companhia, de você como CEO, seja coerente com o seu desenvolvimento no dia a dia. Bom, uma trajetória de 32 anos numa mesma companhia. Eu sei que você já passou por alguns países. Eu queria que você contasse um pouquinho para o nosso telespectador, Luiz, como se constrói uma carreira tão sólida até chegar no topo dela, que é o cargo, o principal executivo da companhia no Brasil. Como você construiu essa carreira, Luiz? Bom, em primeiro lugar, sendo ciente de minhas limitações. Isso é muito importante. É muito, muito importante. Eu falo que cada vez que eu tive uma promoção, eu tive de reações. A primeira é felicidade, porque você está tendo o reconhecimento que persiguiu. A segunda, se você não é bobo profundo, é um belisco no estômago de será que eu vou ser capaz? Será que eu vou saber? Será que eu tenho as capacidades e as habilidades? E a terceira é que o belisco vai embora porque você se carga de responsabilidade e começa a aprender o que não sabe, começa a esforçar, começa a achar, a saber que você não sabe tudo e por quanto começa a perguntar, aprender de outros. Isso é fundamental. Depois, eu entrei na MAFRE como assessor comercial e meu primeiro trabalho foi ir a um predio, ligar nas portas da gente. Oxe, já é isso, é impossível. Ligar nas portas, quando os senhores abriam e eu falava, hola, Solís Gutiérrez na MAFRE, vou falar rápido, queria ter uma entrevista com você para explicar o seguro residencial. Será que o senhor tem cinco minutos? Eu coloco o pé na porta para que o cara não fechara, né? Depois, passei por áreas comerciales, áreas técnicas, áreas de reaseguro, passei por CEO de companhias em outros países, mas, sobre todo, sempre, sabendo e sendo ciente de dois coisas importantíssimas. Eu nunca quis pular de graus. Eu, cada vez que estava em um lugar, queria a seguinte posição, e a seguinte posição, e a seguinte posição. Eu sempre quis ser o melhor, não demonstrar que os outros são peores. Eu quero ser o que mais enxerga no país dos que ven muito, não ser o que tem um óleo no país dos outros. Eu quero ser o melhor dos melhores. E me rodear dos melhores times do mundo. Eu estou aqui, hoje, porque eu tive a fortuna de trabalhar com os melhores times que você pode soñar, e eles me empurraram. Se você se rodea de mediocres, eles te tiram de você. Se você se rodea de os melhores, eles te empurram. E saber que o grande sucesso, vendo trabalho colectivo em equipe. E para isso você precisa conhecer a seu time, precisa transmitir as informações de maneira certa, e precisa trabalhar lado a lado com todos eles. Se você me fala, Luiz, como se construa? Principalmente lado a lado, ombro a ombro, com outras pessoas que te empurram até a cima, porque você é sozinho, o melhor do mundo não vai conseguir chegar. Mas, repito, estou aqui porque já trabalhei, e trabalho com os melhores times que eu nunca pude soñar. Você colocou uma coisa muito interessante, né, Luiz? Por vezes, subir degrau a degrau numa companhia, e na vida, de forma geral, né? As pessoas vão lhe empurrando para cima. Tem gente que, às vezes, tem um certo temor do par na empresa, do colega, e é justamente o contrário, né? É um impulsionando o outro, um time coeso, forte, que faz com que as pessoas consigam avançar, né? Absolutamente, absolutamente. Vou te falar outra coisa. Depois de 32 anos, se você me pergunta, há 20 anos, como ficou o orçamento? Qual foi o desempenho? Como? Sinceramente, eu não lembro. Agora, se me pergunta com quem eu trabalhei dia atrás dia, eu conheço a cada um deles, e eu continuo parabenizando a eles, o dia de seu aniversário, de todo aquele que trabalhou diretamente comigo. Luiz, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente qual é o tamanho desse mercado de seguros que você atua, a Mafra é uma das líderes globais nesse segmento, certamente muito desafiador. Qual é o tamanho desse mercado? Como é a atuação da Mafra? Fala um pouquinho sobre a companhia para a gente, por gentileza. Bom, vou falar para vocês, eu não quero aborrecer a vocês com números, porque às vezes os líderes financeiros começamos a falar de números, de billões, de trilões, e de repente, vi e tal, não quero aborrecer para vocês. Qual é a parte fundamental? O sector asegurador brasileiro aporta ao Producto Interior Bruto do Brasil, a riqueza do Brasil, aproximadamente o 3%. Mas hoje temos uma circunstância, e a circunstância é que só 30% dos veículos que circulam por nossas ruas estão asegurados, que só 15% das residencias têm um seguro, que só uma parte de aproximadamente o 20% da capacidade agrícola do Brasil têm um seguro, e que só o 10% da população têm um seguro de vida. Eu vou contar para vocês uma história um pouco triste, que sempre vi bem, porque é triste, mas é triste. Quando meu pai morreu, eu tinha seis anos, meu irmão tinha três anos, e minha mãe estava grávida de cinco meses. Meu pai não tinha um seguro de vida, e a família voltou 30 anos atrás. Eu comecei a trabalhar com 12 anos. Minha mãe falou, Luiz, precisamos que você trabalhe. Não deixe de estudar, porque você vale para estudar, mas trabalhe. E eu comecei a trabalhar com 12 anos. Quizá isso também me ajudou a fazer o meu carácter. Mas a família voltou atrás. A gente tem um estudo da Fundação MAFRE que fala que hoje o mercado brasileiro, no tamanho que tem, deveria ser 2,6% maior para que todos os brasileiros tiberam uma cobertura asseguradora e de tranquilidade parecida a que tem os países desenvolvidos. Qual é o trabalho de uma companhia de seguros? O trabalho de uma companhia de seguros é que todas as pessoas que estão nos vendo tenham garantido seus bens de presente, o carro, a residencia, é também seu futuro. E o seguro de vida, e os seguros de previdencia garantem o futuro. Que eu gostaria? E qual é o que me faz acordar cada dia? Hoje eu acordo cada dia pensando que talvez eu vou conseguir de novo que alguns cientos de brasileiros hoje tenham garantido seu futuro e que se acontecer o que aconteceu comigo, esses meninos tenham um pouco mais fácil a sua vida. Porque eu estou aqui, tive sorte, tive desenvolvimento, mas se meu pai tivesse tido um seguro, tivéssemos garantido muito mais. Então, o mercado brasileiro não é só o que aporta, é também as soluções e a forma de redistribuição da riqueza. E vou falar para vocês qual é a importância de MAFRE Brasil para MAFRE. A MAFRE é uma multinacional que está a primeira multinacional española, a primeira multinacional em seguros no vida na América Latina, ocupamos a primeira posição, mas a MAFRE está representada em 46 países. Brasil é a segunda operação de MAFRE no mundo depois da Espanha. E Brasil representa o 18 ou 20% dos ingresos e dos lucros da MAFRE no mundo. Olhe o que representa Brasil. Brasil é a parte mais importante para MAFRE. Então, isso que significa? Significa que esse país tem capacidade que a MAFRE acredita nela e que temos ainda muitas possibilidades de crescer. O tamanho do mercado ainda é insignificante para o que pode ter, mas para isso, e não me quero alongar com essa resposta, mas para isso nós temos um trabalho de casa. E temos que ser capazes de chegar a esses senhores e a essas senhoras que estão aí nos vendo, que muitos deles nunca recebiram uma oferta de seguro que não seja de seguro de automóvilo. Então, a gente tem que traduzir o segurez, temos que chegar a eles com uma linguagem de tienda, temos que levar produtos que eles precisam, temos que ser capaces de dar uns sistemas de pagamento e comercialização que eles possam admitir e possam administrar. A verdade é que isso é uma responsabilidade grande, mas também é um empolgamento enorme, porque temos muitas possibilidades de crescimento. Se você quiser, eu começo aqui a relatar números, mas não sei se o nosso público vai concordar. Nós sabemos que é um mercado bilionário, mas você tocou num assunto que eu achei muito interessante. O slogan do nosso programa é o olhar do amanhã. E aí, quando você fala do mercado segurador, certamente é uma forma de olhar para o amanhã dos seus entes queridos. Então, Luiz, eu queria saber de você, dentro desse contexto mesmo que você colocou, quer dizer, nós falamos muito em liderança com o olhar para o amanhã, mas a importância como um executivo, como um pai de família, como um gestor de um negócio, como dono do seu próprio negócio, de olhar para a frente, de olhar para o amanhã e prever as possibilidades que podem ocorrer. Isso realmente é fundamental tanto na carreira como na vida pessoal, não é, Luiz? Absolutamente. É muito importante fazer uma previsão. E a gente não tem que olhar para outras previsões, pensar se eu fosse, se eu tivesse. Não, não. O que eu tenho, eu tenho. Eu tenho minha família, eu tenho meu negócio, eu tenho que ver até onde eu posso cubrir para dormir tranquilo, para que meus sonhos estén garantidos e para que mais e mais brasileiros possam ir à cama e antes de pegar a cabeça no travesseiro ficar dormidos. Eu quero, por exemplo, vou colocar um exemplo. as grandes empresas no Brasil têm mais ou menos riesgos asegurados. As pequenas empresas, não. As pequenas e medianas empresas, o cabeleleiro, a pessoa que tem uma oficina, cada um dos brasileiros que estão, que são empreendedores, tem que procurar uma solução para eles. A gente desenvolveu, por exemplo, uma plataforma dentro da MAFRE para, nessa situação de pandemia, ajudar na retomada, onde a gente colocou dicas para a retomada, onde colocamos incluso informações onde eles podem personalizar para colocar as informações para os clientes. Colocamos uma cartinha do desenvolvimento dos empregados e a parte mais importante. Sellam, e todos os que estão me olhando, sellam, empreendedores, sellam ou não, assegurados da MAFRE, entrem na essa plataforma porque vocês podem publicitar seus produtos e seus serviços de maneira gratuita além de ter essas informações. Por quê? Porque estamos todos juntos. Eu não posso pretender que o mercado assegurador cresça se nossos pequenos empresários não crescem, se nossas famílias não crescem, se o poder adquisitivo dos brasileiros não crescem, se não conseguimos que a economia vá para cima, que o desemprego tenha um decremento, porque senão é impossível. Estamos juntos nessa labor. Eu acho que também os empresários e os gestores das grandes companhias temos uma responsabilidade de empurrar, 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 empurrar. Conta algumas experiências, Luiz, da área de negócios da MAFRE que você entende justamente nessa linha que pode contribuir com o nosso telespectador, com o pequeno empresário, com o empreendedor ou até com aquela pessoa que é um colaborador de alguma empresa, algumas experiências que você tem enquanto CEO que podem contribuir com essas pessoas. Bom, em primeiro lugar, a grande experiência é a satisfação que a gente tem cada vez que a gente paga uma indemnização de sinistro, porque isso significa que nossa missão foi cumprida. Porque a grande satisfação não é vender um seguro, não é ter um assegurado mais, é ter um assegurado satisfeito cada vez que ele precisar um guincho, cada vez que existe que bate o carro, cada vez que tem um incendio, cada vez que tem um lucro cesante, é a grande oportunidade e a grande satisfação. Eu já tive muitas oportunidades de empresários que quase com lágrimas em os olhos chegaram a mim a falar, gente, pelo amor de Deus, vocês cumpriram, que não deveria ser agradecimento, porque cumprir o que você promete, o que você certifica num contrato, deveria ser absolutamente o exigível. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, temos que estar mais por perto de esses pequenos empresários. Esa plataforma que a gente tem. Os sistemas de comunicação. Temos também um club MAFRE, que é um sistema de benefícios para nossos assegurados, em cualquera dos ramos, onde damos a oportunidade a que eles teñan uma série de benefícios, mas também damos oportunidades a pequenos empresários e a empresas de que publiciten esses serviços e, a través de nossa plataforma, teñan um acesso a essa população. Temos também, naturalmente, o apoio que temos feito para as oficinas. Vou falar uma coisa para vocês. Nós saímos à rua e cada vez que um carro não bate com outro, qualquer poderia pensar que para uma companhia de seguro é uma satisfação, porque não tivemos um sinistro. Mas vou te falar, para o vinchero é mortal, para a oficina é mortal, para o perito é mortal, para os reparadores é mortal. Então, tivemos que estar acompanhando a eles também com adeantos de fondos, com sistemas de pagamento mais ágiles, porque temos que acompanhar toda essa infraestrutura. A gente movimenta um ecossistema em seguros que faz que seamos muito, muito importante para as sociedades. E nos países desenvolvidos ou seguros significa aproximadamente o 12 ou 15% do PIB. E isso é riqueza e isso é economia. Temos também outra coisa importante. Nós temos uma série de reservas. Quando você paga Ricardo ou seguro e você tem um ano de cobertura, a gente tem que administrar essas reservas. E é um investimento importantíssimo no Brasil. E aí estamos desenvolvendo sistemas de investimento, estamos desenvolvendo investimentos para pequenas empresas, para grandes empresas, para infraestruturas, dando funding para muitas actividades. Eu acho que também isso é muito importante. Mas, repito, tudo isso que fica um pouco mais setéreo para nossos espectadores. O importante é que temos que estar por perto. Venham a uma companhia de seguros. Se pode ser a máfia melhor, mas eu não vou falar especificamente de minha companhia. Se informem, pregunten, analicem até onde vocês podem estar cubiertos e consiga estar durmindo muito melhor cada dia. entendo, repito, que mais e mais brasileiros não têm que passar por o que eu passei. E garanto para vocês, cada dia acontecem coisas, cada dia temos incêndio, cada dia temos robos, cada dia temos paralização de actividades e cada dia, por desgracia, e ultimamente com essa pandemia estamos sofrendo muito mortos. E às vezes, quando falamos de... Eu vou te falar uma coisa, 110 mil mortos aproximadamente, ou quase um milhão de mortos no mundo todo, essas pessoas têm cara, olhos, irmãos, filhos, pais, mães, e até muitas vezes falo, gente, nas torres gêmeas morreram 3.500 pessoas ou algo assim. E é um evento que ficou gravado em nossa memória. Agora estamos em uma situação bem, bem pior. E que está atacando ao mundo todo e a todas as atividades, todos os países, em todas as atividades e em todas as economias. Temos que estar juntos. A Fundação Mafra, inclusive, teve uma iniciativa de apoio durante a pandemia, etc. Eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito disso, Luiz. Nós temos uma fundação para revertir uma parte dos ingressos que a sociedade nos dá para revertir a sociedade. Quando chegou a pandemia, fizemos um levantamento e em todos os países fizemos uma aportação. Aqui no Brasil, a aportação foi de 16 milhões de reais. Para quê? Para leitos de UTI, para muitos hospitales, para acompanhar entregando medidas de proteção para a luta com o COVID, para dar respiradores automáticos, que foi o grande problema que na Europa tiveram. Você sabe que tivemos muitos mais mortos na Europa pela falta de respiradores automáticos. Então, estivemos acompanhando as sociedades. É verdade que eu não falei em minha fala, porque às vezes sentimos até um pouco de vergonha. a gente está aí e temos que estar por perto. Mas não queremos fazer uma especial publicidade. Está aí. Claro que sim. A Fundação Mafra está por perto de a gente. E isso é, ao final, devolver à sociedade parte do que a sociedade nos dá. Então, aqui, somos capazes de levar todas essas UTI, mas a grande satisfação nos dão os 16 milhões ou o que a gente fiz aqui, em São Paulo, ou em outras regiones. Não, não. O que para nós é uma grande satisfação é que salvamos vidas. salvamos vidas, gente. E, de verdade, não existe uma satisfação maior para isso. Então, nos sentimos muito honrados por acompanhar também aqui no Brasil, que, repito, o país fundamental para a Mafra, que nos sentimos orgulhosos de estar aqui, que eu, como brasileiro, dado som, ainda com esse sotaque espanhol e esse portuñol que eu falo, mas me sinto muito muito honrado de ter feito esse aporte que é de toda a Mafra. E para o nosso país é muito importante termos empresa como a Mafra, que fomenta a economia sob inúmeros aspectos. É como você colocou, né, Luiz? Às vezes, a gente tem um olhar um pouco micro, mas todo um ecossistema que abrange um serviço como o mercado de seguros, ele é enorme, tanto para o pequeno empresário, para o pequeno empreendedor, até para o grande empresário, para o grande investidor. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente quais são as perspectivas desse mercado de seguro no Brasil para os próximos anos. Como que a Mafra tem visto e você, enquanto CEO da Mafra, percebe esse mercado num horizonte? Bom, eu tenho uma coisa clara. Vou te falar, antes falei do market share, a penetração de mercado que temos aqui, né? Um 30% dos automóviles, por quanto os 70 não têm seguro, o 85% das vivendas não têm, das residencias não têm seguro, 90% da população não tem um seguro de vida, das pequenas empresas, 75% das empresas não têm um seguro de vida. Qual é a minha perspectiva? Quando eu entrei na Mafra, na España, a situação era bem parecida, bem parecida. E a gente começou a desenvolver esse mercado e também com o crescimento do país, empurrando o crescimento do país nos ajuda, o crescimento do seguro ajuda ao crescimento do país. Quando uma indústria sofre uma catástrofe e tem seguro, fica coberto. Quando uma indústria agrícola sofre uma tormenta, sofre granito e tem cobertura, quando agora estamos vendo essas lluvas, essas enchentes e a gente recupera para o que tem, estamos redistribuindo, estamos avançando, estamos impidindo ir para trás, recuar, a gente continua avançando. Então, a España hoje está numa situação absolutamente distinta. Por quanto eu já vi esse filme, só que o Brasil não vai tomar 32 anos. Não vai tomar 32 anos. O Brasil vai ser muito, muito mais rápido. Muito, muito mais rápido. Porque temos as capacidades, temos os conhecimentos e temos as possibilidades de crescimento, só que temos que empurrar absolutamente todo. Qual é a minha expectativa? A minha expectativa é esse crescimento muito por encima do crescimento do resto do mercado, do crescimento do produto interior bruto e que a gente vai ganhando espaço cada vez mais. Porque isso vai ser muito bom para a indústria, mas também vai ser muito bom para o investimento, vai ser muito bom para o avanço da economia, porque, repito, o seguro é um sistema de redistribuição da ricresa e de não deixar que ninguém volte atrás, porque tem garantido todos os passos que já viu. Por quanto aos futuros, não mais os passos que já viu. Então, eu sou absolutamente confiante no crescimento desse mercado, estou absolutamente confiante eu e a MAFRE toda porque temos uma estratégia absoluta nesse mercado e, de fato, há um ano e meio fizemos um investimento grandíssimo para reestruturar nossa operação e continuar nessa parceria com o Banco do Brasil e também com todo o mercado brasileiro através dos corretores e outros canais de distribuição. Por quanto eu acho que estamos no lugar certo, no momento certo. Estamos em uma situação hoje com a Covid que dura, mas eu tenho absoluta certeza que a gente vai pular essa situação, vamos sair, que temos absolutamente todas as possibilidades. Luiz, nós estamos chegando ao final desse nosso bate-papo e eu tenho por hábito fazer uma pergunta infelizmente, está muito agradável. Eu tenho por hábito fazer uma pergunta pelo privilégio de nós termos sempre grandes executivos no nosso programa que é a seguinte, para Luiz Gutiérrez Mateu, qual é o Brasil que dá certo? O Brasil que dá certo é o Brasil que temos aproveitando todas as oportunidades. O Brasil tem capacidades, tem a população, tem os profissionais, gente, pelo amor de Deus, temos os profissionais, temos as empresas, temos as capacidades. Eu muitas vezes falo que o Brasil que dá certo é o Brasil que todos os brasileiros olham para o Brasil com meus olhos. Porque às vezes o que está dentro não vê todas essas capacidades. E aqueles que chegamos de fora ficamos surpresos com os olhos desse tamanho, a boca aberta e falando uau! Então, qual é o Brasil que dá certo? O Brasil que dá certo é o que todos os brasileiros de nascimento ou de adoção, como eu sou e me sinto, nos pegamos da mão e começamos a caminhar nos apoiando uns aos outros, nos trabalhando juntos lado a lado e aproveitando todas e cada uma das oportunidades. Aquele Brasil que olha para o frente, que acredita cada um dos brasileiros em suas posibilidades, cada uma das empresas, é um Brasil todo que olha para o frente acreditando e confiante e que comece a caminhar, a caminhar, a caminhar, a caminhar. Não vai dar certo sempre. Vamos a passar por dificuldades. Às vezes irá melhor, às vezes irá pior, mas a gente tem a capacidade, os conhecimentos e falta a vontade colectiva. Todos, todos juntos, os empresários e as grandes empresas, as pequenas empresas, temos que empurrar. temos que empurrar. Se a economia ajudar, beleza. Se a situação macroeconómica ajudar, beleza. Se a situação sociopolítica ajudar, beleza. Se não ajudar, a gente caminha, 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 caminha. Qual é o Brasil que olha certo? Repito, aquel Brasil que olha para o frente, como sempre diz, que caminha junto e que tem uma meta que é que o Brasil ocupe a posição no mundo que lhe corresponde por capacidade, por conhecimentos, por profesionalidade e por méritos propios. eu acredito muito neste país. Então, esse é o Brasil que vai dar certo, não o que pode dar certo, o que vai dar certo. Então, gente, todos, vamos pegar as mãos uns com os outros e vamos para a frente. Luiz Gutiérrez, Mateu, muito obrigado pela entrevista. Em nome do SBT, foi um privilégio ter você aqui. Agradeço a Mafra e Seguros. Acho que deixamos também uma reflexão da importância das pessoas garantirem o seu futuro e o futuro dos entes queridos. Muito obrigado mais uma vez. Muito, muito obrigado. Uma honra e, de verdade, o tempo passou rápido, então, parabéns. Muito obrigado. Esse é o programa Líder S.A. Eu espero vocês no próximo sábado, 7h30 da manhã, com mais uma grande liderança brasileira. Obrigado e até lá.